meus amigas e minhas amigas que assistem os vídeos do Chico Coéber aqui mais um vídeo com a nossa amiga dona Sandra eita boa tarde boa tarde né bom dia o sol está frio aqui o sol está frio você sabe se é boa tarde ou é bom dia você está com frio? vira aqui para cá o Lai já está aqui bem sentado olha chega aqui a primeira coisa que faz é café Lai você quer café? ela também a dona Sandra o Pedro faz de madrugada é de madrugada que ele faz o café olha o galo cantando o galo cantando dizendo eita obrigado por tudo dizer obrigado para nossas amigas viu olha dizer que quero falar nesse vídeo a casa da nossa amiga dona Sandra não deu início ainda viu mas está aqui uma mas está aqui uma mas você está dentro uma né? o Pedro aumentou mais para a cozinha já dá uma mostrar nós podemos mostrar? podemos? vamos mostrar lá para nossa amiga vamos mostrar aqui que ela aumentou mais a casa olha só aí ele vai derrubar a parede aqui hoje amanhã aí vai fechar aqui e deixar do par já tiraram aqui o geral daqui olha falar para o nosso amigo seu Renato de Sorocaba São Paulo que ainda está vendo aqui a bola de arame ainda aqui é só que que já foi resolvido a questão do terreno já foi medido já foi botado os morangos aí falta só o Pedro já mais um tempinho para carrar porque ele fechou a cozinha aqui ontem não é o que chegou do serviço é olha fechou a cozinha aqui ontem é aí vai ter que puxar um quarto para cá porque é para mim marrer ele que meus meninos vai ficar ali e aquela dali é minha menina vem para cá como é o nome dela é a Clarice é a Clarice vem para cá Clarice a Clarice que é a filha da dona Sandra olha só bom dia tudo bem bom dia bom dia como é que você está? está bem? estou agora está morando com sua mãe né? estou como é que você disse que tinha um problema? ela tem um problema? é um pouco de autismo é um pouco de autismo né mas ela toma remédio? toma? toma remédio para o psiquiatra ah ela toma remédio né? é aí ela 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 morava com o seu... com os avós com os avós é eu deixei uns 5 anos por aí uns 5 anos de idade que você... é que eu não tinha casa também você não tinha casa? é morar com minha mãe minha mãe se aponta com meu pai meu pai achava gostava do filho da minha mãe aí tinha gente lá ficava curtindo a gente fomos vivendo trabalho nas casas dos outros é né? é agora estamos quietos agora tem casa para você morar né? é sim a casa para morar né? é, deu um abençoo mesmo bem abençoado dizer que só dizer que tem uma uma casa para dizer para chamar os filhos e dizer assim olha venha para casa aqui agora eu tenho uma casa tem uma sombra né? é uma sombra ela tem quantos anos? ela tem 17 17 anos de idade a outra tem quantos anos? a outra 18 e o menino tem quinto que a outra menina vai morar mais você também? é aí o menino vem mas ele volta viu? é aí vocês vão morar tudo aqui nesse nessa casa? é aí o pai vai fazer o quarto aí ele fecha as paredes aí ele vai fazer outro quarto para cá? é mas ele dá esse aqui para o menino ahm ele vai fazer outro quarto aqui para trás? é aí eles já vem a segunda agora segunda humm aí ontem mesmo ele enfiou os morancos, o soldado é mediu... dizer para o nosso amigo Alessio do canal Garagicá que as pessoas é que o nosso amigo aqui do do proprietário do terreno pode secar a cadeia dona Sandra quer que eu me sente dizer para o nosso amigo Alessio do canal Garagicá que já foi resolvida a questão do terreno o seu pedantinho ainda quem tem começou a falar ali questão lá da do arame seu pedantinho não tinha cercado ainda por conta que faltava resolver essa questão do terreno que faltava medir aí ontem mesmo o rapaz veio aqui medir o proprietário da terra tudo resolvido tudo resolvido a dona Sandra acha que ficou mesmo os vinte metros né? é disse que ficou os vinte metros aí eu disse que deu quanto? porque no começo ele disse que não tinha dado vinte que eram os dois lotes né? aham aí ele já veio ontem já mediu e disse que deu os vinte metros né? é aí mas que melhor ainda não foi melhor ainda? é aí aqui é quarenta pois é vinte por quarenta que é a terra daqui a dona Sandra é a frente dela mesmo alinhamento da casa da Brenda é só que a dona Sandra queria a casa dela para essa outra rua porque o terreno o terreno é de canto né? é e para igualar com essa minha casinha aqui também igualar com a sua casinha né? é da duas casas é meu pai ir para cá quando você conseguir outra casa você vai dar essa casa aqui para o seu pai aham o seu pai tem problema é? é ele está cego do olho o pai ele é daqueles velhozinho que gosta de ficar só no canto aham aí ele fica sempre com minha irmã fica comigo com outra irmã é assim a mãe dele já morreu ele é separado da minha mãe ele é separado da sua mãe aí ele tem problema no olho é? é ele cegou do olho é o que você está falando aqui agora que não tem documento é ele não tem documento aí eu estou correndo lá em Jaque Pires no Cais para conseguir é para conseguir a mãe ajeitou lá ficou daí lá depois para me dar uma resposta uma resposta porque ele só foi batizado aí os pais dele já morreram não tem batistela ninguém sabe a era nem a data aí ele bebia muito aí acho que perdeu um pouco da memória se lembra muita coisa o que que sua filha está achando aqui da moradia? está gostando acho que ela achou bom brincar ali com a mina da Brenda ela tem a mentalidade de criança mesmo né? com 17 anos com a mentalidade mesmo de criança de 12 ou até de menos às vezes ela quer dar aquela coisa se ela se agitar demais aí se ela se agitar ela dá ataque epilético é? é tem que estar mesmo no psiquiatra direto medicamento nela ah até amanhã na segunda-feira eu vou lá no CAPES buscar o remédio dela é porque um dia lá não estava tendo aham ela ficou da minha menina trazer aí quando tem a gente compra da farmácia as vezes ele ficou preocupado assim porque essas meninas não sei como é que eles viviam lá onde você morava é eu não sei como é que vivia mas aqui chega aqui vai encontrar uma casa sem banheiro sem chuveiro água mesmo ela é humilde mesmo assim ela é desse mesmo? era aqui até é até mais um pouco organizado do que lá? eles moram lá no interior mesmo em Serra no município de Lusilândia aham e eles são assim são momentos da pobrezazinha mesmo são bem humildes né? é porque as vezes ela não foi criada com você vai sofrer muito né? no caso uma mina dessa está com mais de 10 anos que ela mora é é sem você então vem aí raios de terreno comprados a gente raios no mato aí os outros raios de papel higiênico no mato aí fica feio né? uhum aí o bom é só o banheiro mesmo viu? o banheiro é porque as vezes a minha preocupação é essa não ter o banheiro né? aí se não tiver o banheiro fica bem difícil mas o mato está tudo seco aí para tudo Deus dar um jeito né? o mato está tudo seco né Dona? então todo mundo comprando aí vai ficar mais ruim ainda mais ruim ainda aqui já compraram na frente é e aí o mato fica já já compraram na frente breve vão desmatar aí então né? é ali também breve vão desmatar eu também quero falar nesse vídeo olha minhas amigas e meus amigos muitas pessoas é me pedindo me falando como é que se entra no canal do nosso amigo é é do nosso amigo Alessio do canal Garage K eu também queria saber como é pois é muitas pessoas não estão conseguindo entrar no canal lá do nosso amigo e aí esses últimos dias eu tenho mandado o link para as pessoas que estão me pedindo e o que que a gente faz? eu vou estar postando o o link do canal do nosso amigo lá Alessio eu vou estar postando nos meus estátuos viu? aí você aperta lá e vai lá para o canal do nosso amigo lá vou estar postando vai estar lá nos estátuos o link do canal do nosso amigo Alessio que é o canal Garage K um abraço para ele também para todos aí que me ajudaram um abraço sempre de todos sempre de todos né dizer para nossas amigas é ir lá se inscrever no canal do nosso amigo compartilhar os vídeos lá do nosso amigo são pessoas do bem que está aí na luta também de fazer o bem se olha quem e a gente já está postando nos estátuos lá o o link do canal do nosso amigo porque muitas pessoas não está conseguindo entrar no canal do nosso amigo e mandando mensagem para mim me perguntando como é que faz né aí eu mando o link para as pessoas mas aí vai estar lá nos estátuos é só apertar lá no link que vai dar tudo certo certinho? a gente quer falar um pouco da doação da casa porque é dizer que a casa não foi dada no início ainda a casa não foi dada no início o seu Pedro não está por aqui a gente gosta de falar com o seu Pedro que tinha essa aqui mas está para chegar mas vai dar tudo certo aqui com a dona Sandra e a gente vai resolver aqui passar para ele e a gente também estava atrás de um pedreiro que se compromisso de marcar a casa e dizer assim não, na hora que tiver o dinheiro em caixa eu venho aqui trabalhar de área de serviço a gente não temos dinheiro em caixa para levantar a casa ainda entendeu? mas quem sabe a gente vai comprar um pouco do material a gente vai marcar a casa vai fazer o baldame aí depois do baldame a gente vê como é que a gente faz tá bom assim? tá bom demais é devagar mesmo é devagar e sempre né? é Deus vai sempre usar as pessoas é com mais carinho devagar é a dona Sandra é conformada né dona Sandra? o pedo aumentou aqui tá frio tá frio né a cozinha aí ele vai aumentar mais ainda a casa vai fazer mais um quarto ali é né é um quarto para vocês e entregar aqui para as meninas né? é pois é isso aí vamos lá o nosso amigo o nosso amigo o nosso amigo Roberto e a esposa Helenice mandou 20 reais para a casa da nossa amiga Sandra e seu Pedro as nossas amigas de Salvador muito obrigado vai ser muito obrigada Deus abençoe ela obrigado 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 estamos aqui uma ajuda né é pessoas que querem ter lá o dedinho lá na casa da nossa amiga dona Sandra e seu Pedro não importa o tanto né que eu também não vejo a hora né é isso aí dizer muito obrigado muito obrigado por você estar aqui junto com a gente olha só vamos lá aqui eu quero dar um recado que vem do nosso amigo o nosso amigo Antônio José Bandeira de São Paulo aquele abraço meu amigo o nosso amigo Antônio José Bandeira de São Paulo mandou uma grande ajuda para a casa da nossa amiga dona Sandra e seu Pedro mandou 150 reais para casa eita eu fico muito grata muito obrigado muito a gente fica feliz né dona Sandra vocês não querem saber o tanto da minha felicidade também de saber que vai iniciar né e a dona Sandra se emociona né dona Sandra uma casa riu uma casa né já pensou uma casa aqui outro dia você não sabia para onde ir agora já tem essa casa aqui agora tem essa que a nossa amiga também ajudaram aqui fazer alguma coisa agora com fé em Deus a gente vai iniciar a outra né sim eu cuido de todas as duas cuida de todas as duas é eita que maravilha obrigada mesmo muito obrigado a dona Sandra você sabe quanto tinha em caixa você sabe no último vídeo não não sabe só sabia até o os dois e cento e dez né aí depois de encerrar veio já vi né olha o último vídeo nós tínhamos nós tínhamos em caixa era quando a gente falou na doação nós tínhamos em caixa mil e seiscento mil e oitocentos e sessenta e cinco reais depois entrou mais quarenta mais duzentos e quarenta e quatro reais certo e agora entrou mais cento e cento e setenta reais dizer muito obrigado cento e setenta reais então agora nós temos em caixa com dois mil e dois mil e o pães é isso aí aqui vai ficar aqui em caixa da nossa amiga dona Sandra e seu Pedro para casa dizer que nós já estamos aqui até o seu Pedro até até com uns tocos ali enfiados para medir a casa aqui nós vamos ficar em caixa com dois mil e setenta e nove reais é o dinheiro eita que benção aqui tá entregue tá resistado eu agradeço se não fosse ele era nessa casinha aqui mesmo direto direto né é eu abençoe a cada um e os que tá torcendo por mim também eu desejo mesmo as vezes eu fico assim pensando dona dona Sandra porque são pessoas que eu fico pensando assim como é que é a situação o tamanho da sua felicidade que você tem hoje de poder dizer para suas filhas que vai poder dar sombra para elas né você já pensou que maravilha você dizer minha filha você pode ir para cá que hoje eu tenho aonde lhe dar uma sombra né dizer que aí um ano atrás ou menos de um ano você não tinha como fazer né e hoje você tem essa casa aqui e nós estamos qualquer hora breve nós estamos iniciando a outra sua casa e a gente vai ficar aqui na torcida que Deus usa anjo para estar nos ajudando finalizar essa casa eu quero agradecer esse canal né também a você a você vim aqui somos só a ponte viu dona Sandra é mas é daí que começa é daí que começa né dona Sandra é exatamente dizer meus amigas e meus amigos muito obrigado por você estar aqui junto com a gente e breve o andamento da casa da nossa amiga dona Sandra e seu Pedro a breve a marcação da casa da nossa amiga dona Sandra e seu Pedro e se você mandou doação aqui para para a nossa amiga dona Sandra e seu Pedro se dando viu aí nos vídeos você entra em contato comigo e espera para o próximo vídeo dona Sandra você quer falar alguma coisa vai ficar à vontade só dizer mesmo obrigado a cada um sempre alguém se lembrando da gente Deus abençoe e pelos comentários também bom os comentários estamos todos felizes todos gratos viu dona Sandra o povo está à frente de um trabalho desse junto com milhares de pessoas quero também desde já é é desejar um feliz natal para todos um feliz natal também um ano novo prosperidade saúde a cada um exatamente desejar um feliz natal para todas nossas amigas amigas que nos assiste quero desejar um feliz natal também para todas nossas amigas que a gente grava também todas eu quero eu quero mandar um feliz natal para todas nossas amigas que a gente grava assim que nem a dona Sandra e outras demais realmente eu não vou falar o nome de cada um porque são muitas pessoas que a gente costuma gravar e eu não anotei ainda nenhum papel mas eu vou mas se anotar é muito então todas as pessoas que a gente grava eu quero mandar uma quero desejar um feliz natal para todos e um próximo ano novo que cheia cheio de paz e felicidade na casa de cada um da família e que o ano que vem cada um se realize um sonho todo mundo tem sonhos né então a gente corre atrás dos seus sonhos e os seus sonhos estão se realizando né dona Sandra eita pois é isso aí meus amigos minhas amigas muito obrigado e breve mais vídeo tchau dona Sandra valeu 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 pois é isso aí